Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no Youtube Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho Onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você fica sempre atualizado com os novos vídeos sobre o mundo da contabilidade Os vídeos do mundo empresarial, enfim, você só tem a ganhar muito conhecimento Tem material totalmente gratuito para você estudar e está se tornando uma grande pessoa, está agregando conhecimento Então é isso, com apenas um clique grátis você consegue tudo isso e é de graça E lembre aí, fica a dica, estude, pois a caneta é mais leve que a pá Tem que estar estudando, gente, não adianta Se você quiser crescer mesmo na vida, você tem que estar se aprimorando, tem que estar estudando E aí o Contabilidade TV entra aqui para poder te ajudar nessa tarefa Até o Kiko já está sabendo, o Kiko que é burro para caramba já descobriu que tem que estudar Imagina a gente que é mais inteligente ou pelo menos menos burro Então vamos estudar, vamos estudar para cada dia ficar menos burro e cada dia ficar mais inteligente Isso aí galera, inscreva-se em nosso canal e compartilhe também nas redes sociais www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu nossa página no Facebook Contadores, técnicos em contabilidade, acadêmicos e inclusive professores de contabilidade Está lá no nosso canal, ali na nossa página no Facebook Muita gente bacana está curtindo, por que você vai ficar aí parado? Curta lá também a nossa página no Facebook, assim como nossos vídeos no YouTube É totalmente gratuito, vale a pena conferir Bom, hoje vamos falar sobre a questão número 0000028 Para quem não sabe, o zero à esquerda não representa nada Então é a questão 28 Primeiro exame de suficiência de 2015, prova de bacharel Essa questão foi muito interessante, pois ela abordou o assunto da IRELE Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Vamos então conferir ela aí juntos Questão 28 do exame de suficiência, bacharel em ciências contábeis De acordo com o que estabelece o código civil a respeito da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Para quem não sabe, essa sigla aqui, EIRELE, é a abreviação de E-empresa O E é uma empresa, o I individual, o R responsabilidade, o R responsabilidade e o L limitada Então a ERELE é uma empresa individual de responsabilidade limitada Continuando aqui, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos Em seguida assinale a opção correta No item 1 fala A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa Titular da totalidade do capital social Devidamente integralizado Que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país Então você vai ter que olhar uma por uma e ver se é verdadeiro ou falso Você olha um, sei lá, ah é falso Você marca um F aqui do lado, coloca um Fzinho Você acha que é verdadeiro? Marca um V de verdadeiro E a 2 faz a mesma coisa Você lê, interpreta e julga se é verdadeiro ou falso No item 3 também E no final ele quer saber a sequência correta Na letra A fala que a primeira é falsa A segunda é verdadeira A terceira é falsa Na letra D já fala que tudo é verdadeiro Na letra B fala que a primeira é verdadeira Depois é falso E a última é verdadeira Enfim, tem várias alternativas aí Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo Nessa tela aqui que eu estou compartilhando com vocês Pause o vídeo Tenta responder em casa Tenta raciocinar Daqui a pouco eu estou de volta E a gente faz o exercício junto E fala um pouquinho mais sobre a Irelia Então pause o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi? Estava difícil? Estava fácil? Vamos ver então E analisar item a item Para poder chegar na resposta dessa questão O item 1 falava o seguinte A empresa individual de responsabilidade limitada Será constituída por uma única pessoa Titular da totalidade do capital social Devidamente integralizado Que não será inferior a 100 vezes O maior salário mínimo vigente no país Bom, esse primeiro item está verdadeiro Vamos ver por que aqui Trouxemos a informação da Irelia Que a empresa individual de responsabilidade limitada É aquela constituída por uma única pessoa Titular da totalidade do capital social Devidamente integralizado Que não poderá ser inferior a 100 vezes O maior salário mínimo vigente no país O titular não responderá com seus bens pessoais Pelas dívidas da empresa O item 1 é verdadeiro Para quem já leu um pouco sobre a Irelia Vai saber que é exatamente Fizeram copiar e colar Na linguagem moderna Foram lá Fizeram ctrl-c e ctrl-v Na norma que fala sobre a Irelia Então é exatamente isso mesmo A Irelia é uma criação interessante Porque antigamente não tinha essa opção Você tinha que fazer a sociedade limitada Para ser uma sociedade limitada Você tinha que ter um sócio No caso aí Aconteciam muitas distorções Por exemplo, uma pessoa queria Ter uma sociedade limitada Mas ela não tinha como fazer isso sozinha Então ela pega Coloca lá o capital social Tipo de 99% dela Pega um laranja aí Um parente Coloca 1% restante E fica como se fosse sócio Mas na prática a pessoa Esse sócio de 1% De cota de 1% Nem participa da empresa ainda E para evitar esse tipo de distorção Apareceu aí a Irelia Mas tem os Tem assim as regrinhas dela Como por exemplo A principal É que a totalidade do capital social Que for integralizado Ela não pode ser inferior a 100 vezes O maior salário mínimo vigente no Brasil Então essa é uma das regras da Irelia Mas é uma criação bacana Muito útil inclusive Para assim não misturar assim A princípio os bens do sócio Com o da empresa Se você entra por exemplo Com uma sociedade ilimitada Que era a opção que a gente tinha antes É um pouco complicado Se caso dê algum problema Poderia responder As dívidas da empresa Com seus bens particulares E a Irelia Ela ajuda a blindar um pouco O empresário sobre isso Mas também existe a sociedade limitada Com sócios Enfim A Irelia é uma modalidade interessante Vamos ver um pouquinho mais sobre ela O item 1 é verdadeiro O item 2 Aqui aprendendo um pouquinho mais Individual de responsabilidade limitada Somente poderá figurar em uma única empresa Dessa modalidade Está certinho aqui E ao nome empresarial Deverá ser incluída a expressão Irelia Após a firma ou a denominação social da empresa Individual de responsabilidade limitada A Irelia também poderá resultar Da concentração das cotas De outra modalidade societária No único sócio Independentemente Presta atenção aqui Independentemente Das razões que motivaram tal concentração O item 2 é verdadeiro também Tranquilo aí Ele é auto-explicativo Vamos agora para o item 3 O item 3 falou o que? As regras previstas para a sociedade limitada Aplicam-se no que couber A empresa individual de responsabilidade limitada Corretíssimo esse item A empresa individual de responsabilidade limitada Ela será regulada No que couber pelas normas aplicáveis Às sociedades limitadas Até porque ela é uma sociedade limitada A diferença é que você não tem um sócio No caso você é sozinho Você é um empresário individual De responsabilidade limitada Mas então segue as regras Das sociedades limitadas Igualzinha aquelas que tem dois sócios Três sócios ou mais Então esse item aqui também é verdadeiro Voltando aqui então Anunciado Você vai ver que a única resposta Que falava que todas é verdadeira É a letra D De dado Então a alternativa 1, 2 e 3 É verdadeira O gabarito da questão É a letra D De dado Questão tranquila Bacana Falou um pouquinho sobre a Eireli Bacana Se você quiser saber um pouquinho mais Sobre esse tema Eu recomendo você estar entrando No site do portal Empreendedor.gov.br Barra Eireli Vou mostrar até um pouquinho Para vocês aqui o site Você pode estar se informando Um pouquinho mais sobre a Eireli Clica aqui Portal do empreendedor.gov.br Barra Eireli E você consegue ver aqui O que é a Eireli A abertura e registro E a sua legalização Ele fala até o passo a passo Primeiro você tem que ir na junta Na comercial E por aí vai Ele fala para ir na prefeitura municipal Aqui os procedimentos De abertura e registro E legalização da Eireli Tem todo o passo a passo Aqui para você No portal do empreendedor Para você poder aprender um pouquinho mais Tem o manual de orientação Do Eireli Você pode baixar o manual Para poder ficar melhor Sobre o assunto Tem a cartilha Eireli No portal do empreendedor É tudo gratuito Você pode estar baixando aí Requisitos e impedimentos pessoais Por exemplo Quem pode ser titular Por exemplo Para ser titular da Eireli É pessoa natural Desde que não haja impedimento legal Tem que ser maior de 18 anos Brasileiro Estrangeiro Que se achar na livre administração De sua pessoa e bens Tem que Enfim Tem os requisitos aqui Ele fala o que pode O que não pode Eu não vou ficar falando tudo aqui Eu recomendo você estar dando uma olhada Com carinho E ler sobre Essas informações da Eireli Que o site portal De empreendedor.gov.br Está disponibilizando para a gente É grátis também Vale a pena estar conferindo É um conhecimento bacana Que serve não apenas Para o exame de suficiência Serve também para a vida prática Do escritório de contabilidade Como você faz o registro da Eireli Como você faz o contrato E por aí vai É muito interessante Tentar com esse manual da Eireli Como se diz assim Na ponta da língua Bom pessoal Agora eu vou estar falando Um pouquinho para vocês Sobre as apostilas Do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já o seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidade tv Alba hotmail.com Tem várias apostilas Tem o pacote de contabilidade geral Tem o pacote de auditoria Contabilidade e curso Apostila de ética Controladoria Análise das demonstrações contábeis Direito tributário Departamento pessoal Questões comentadas Com questões de exame de suficiência De concurso público Passo a passo Assim Cada pacote sai por apenas 25 reais Vamos supor que você queira comprar aí Contabilidade geral e auditoria Você vai mandar um e-mail Para contabilidadetv.com E vai falar assim Ah Léo Quero o pacote 1 E o pacote 2 Contabilidade geral e auditoria Então né 25 reais cada uma Dá um total de 50 reais Eu vou te falar os dados Para você depositar esse depósito aí De 50 reais no banco E ao depositar Você já recebe as apostilas por e-mail Então é tudo feito de forma online Para poder estar agilizando o envio aí Para você São novas apostilas Que englobam o edital de exame de suficiência Se você quiser assim Um pacote completo Seria pagar 225 reais Pelas novas apostilas Mas eu estou fazendo um desconto Bacana aí para você E vou fazer para você Por apenas 169 reais e 99 centavos E você vai levar grátis ainda Todos os NBCTG E provas de exame de suficiência Para você praticar Fora que a gente tem um diferencial Que a concorrência aí não tem A gente tem suporte de vídeos gratuitos Como esse que você viu hoje No Youtube Então você junto com as apostilas Junto com esses vídeos Você vai estudar E vai conseguir resultados maravilhosos aí Como os depoimentos Que eu trouxe para você aí né Por exemplo aqui A Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site Cada dia aprendo mais Vale a pena Recomender para todo mundo Na minha facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo gente Ela está recomendando O pessoal aqui Falou que está sendo ajudado E aí se você Quer ver mais depoimentos Como esse Curta a nossa página No Facebook Olha os comentários aí No Youtube Você vai ver aqui né É assim A clientela Fala por si só né Está todo mundo satisfeito É porque o negócio É bom mesmo Então vale a pena Está adquirindo Investir em educação É a melhor coisa Que você pode fazer Na sua vida Também tem um outro serviço Que é uma aula Tira dúvidas Via Skype Caso você queira tirar Alguma dúvida Que não foi sanada Com as apostilas Ou Não foram sanadas Com os vídeos do Youtube Você pode estar solicitando Uma aula Tira dúvidas Via Skype Basta mandar um e-mail Para contabilidade ContabilidadeTV Arroba ContabilidadeTV Arroba ContabilidadeTV Arroba Orçamento Da sua aula E a gente faz Juntos aí A aula E é bacana É tudo feito De forma online É como se eu tivesse Do seu lado E como você vai Comprar Ou solicitar Uma aula Apostila Ou aula Você vai mandar Um e-mail Para contabilidadeTV Arroba Orçamento E solicitar O seu pacote Você vai mandar Um e-mail Para esse e-mail Que está marcado Em vermelho Segundo passo Você receberá As instruções Para poder fazer O depósito No banco E por último Ao depositar Estará recebendo As apostilas Por e-mail É tudo feito De forma online Para poder estar Agilizando aí Para você Muito obrigado A quem assistiu O vídeo E até a próxima Sucesso Na carreira de contador Aquele abraço Deus abençoe Pois sem Deus Não somos ninguém Fui